E os cuidados com a pele devem ser redobrados nesses dias de sol e muito calor. As pessoas geralmente se cuidam mais no verão, utilizam protetor solar e como eu falei, também se hidratam bastante bebendo água, né? E pra falar mais sobre os cuidados estéticos, a gente recebe aqui no estúdio a biomédica Jordana Lisotti e também a esteticista Daniela Andréa da Silva. Meninas, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Não dá pra relaxar, né? Quando a gente fala em sol, calor, a pele tem que estar protegida, né, Jordana e Dani? Exatamente. Esse é um momento muito especial, né? As pessoas aproveitam, estão de férias, mas a gente não pode esquecer de alguns cuidados que são básicos. Eles devem acontecer durante todo o ano, mas em especial no verão, por a gente se expor um pouquinho mais, por ir à praia, por também mergulhar mar e piscina, a gente precisa cuidar, sim, do rosto, do corpo. O rosto, a gente precisa dar atenção, né? Aplicar o protetor solar que seja específico pra essa área. Então, é muito diferente quando a gente fala em rosto e quando a gente fala em corpo. As pessoas também, elas podem contar com a gente, né? A gente continua trabalhando no verão. Sim, a gente faz bastante tratamento nessa época também. Pois é, tem específicos, Dani, pro verão? Porque normalmente o brasileiro, o bom brasileiro gosta pra deixar, pra resolver as coisas em cima da hora. Eu acho que com a beleza não é diferente, né? Às vezes não dá tempo durante o ano. É possível fazer alguma coisa agora nessa época final? Nós temos bastante tratamentos agora pra ser feito no verão. Na Saeche, né? Na Estética, onde a gente atende, a gente faz bastante tratamento o ano inteiro, mas nessa época a gente reforça a importância de continuar com o tratamento também, né? Como eu falei, a gente tira férias, mas o tratamento não pode tirar. Então, a gente tem que continuar cuidando. Eu recomendo bastante fazer limpeza de pele agora no verão, porque como a Jo falou, a gente vai muito pra praia, piscina, o sol. Então, a pele acaba acumulando muitas impurezas. Então, a limpeza de pele não é só estética, é uma questão de saúde também, né? Pra saúde da pele. Fazer revitalização facial, que a gente consegue devolver a nutrição pra pele, a hidratação. Então, tem bastante tratamento pra gente estar fazendo nessa época. E, claro, os cuidados em casa também, né? Ter o seu ritual de beleza ali, passar, higienizar todos os dias a pele, passar protetor. Então, ter esses cuidados. A gente tem que passar o protetor. Sempre que entrar na água, sair da água, é bom retocar o protetor. Caso a mulher fique só pegando um sol, com que frequência tem que passar uma nova camada de protetor? É sempre super importante aplicar pelo menos 30 minutos antes da exposição solar. Então, dependendo do fator de proteção, é necessário que se reaplique em tempos mais curtos ou um pouco mais espaçados. Mas a gente recomenda usar um protetor que seja de fator de proteção pelo menos 30, né? E aí se reaplique a cada uma hora, duas horas, quatro horas, quando for um fator de proteção mais alto. Hoje a gente tem fatores, filtro solar pra uso na face de proteção até 99. Até 99. Então, circula muito nas redes sociais essa notícia, vocês vão poder nos ajudar. Sobre a questão do fator, né? Até 30 protege e tal, a partir do 30, aquelas numerações, todos protegeriam da mesma forma. Não teria diferença a partir dos 30. É verdade, não é? O que é mito nessa história? A diferença ali, ela se torna pequena em termos, assim, de fator de proteção, né? Mas a diferença que a gente pede sempre pra estar usando um pouco maior é a durabilidade na pele, né? Então, o fator 30 ali, ele vai ter uma durabilidade de 2 a 4 horas. O fator 70 vai durar um pouco mais e o 99 também. Então, a vantagem de utilizar um fator de proteção maior é essa, que você vai precisar reaplicar com menos frequência, né? Mas sempre ter o cuidado de estar reaplicando, principalmente agora no verão, entrou na água, saiu, tem que reaplicar. As mulheres podem estar sempre utilizando um fotoprotetor em conjunto com a maquiagem, né? Então, a gente já pode lembrar de estar na hora da compra do protetor solar, já comprar um com um pigmento que também faz uma barreira, né? Ele faz uma barreira física, então ajuda, esse fato ajuda a proteger um pouquinho mais também. E hoje a gente tem também, conta com os protetores orais. A gente pode tomar algumas cápsulas que atuam como antioxidantes, impedindo que aconteça o dano ao DNA, então a gente acaba ingerindo esse fotoprotetor. E ele atua como um antioxidante, prevenindo até, digamos assim, pessoas que são mais sensíveis e que tenham uma probabilidade maior de vir a desenvolver um câncer. Tem fotoprotetores que a gente pode fazer em farmácias de manipulação, com aquelas substâncias que protegem e também tem os comerciais. E os tratamentos que mais saem agora no verão, assim, o que a gente pode dar de dica para quem está em casa? Então, como eu falei, eu recomendo bastante a limpeza de pele, né? Periodicamente, para a gente estar fazendo. A gente pode estar fazendo também a revitalização, um peeling de diamante, que é um peeling mais superficial, ele não é agressivo à pele. Então, ele vai estar removendo só a primeira camada da pele, as células mortas, então ele vai deixar a pele com aparência mais saudável, mais bonita. Então, a gente pode estar fazendo esse peeling, que é mais suave. E tem outros tratamentos também, para prevenir envelhecimento, que podem ser feitos agora também no verão, não tem problema nenhum, como a radiofrequência, por exemplo. É um tratamento que a gente pode estar fazendo, você pode fazer durante os dias, sair depois, ser exposta ao sol, que não tem problema. Vai ajudar a dar mais firmeza para a pele, diminuir as linhas. Então, agora a gente tem bastante tratamento. Opções não faltam, né? Não. Ô Jordana, outra dúvida que eu queria perguntar para você, é sobre a qualidade dos produtos, né? Hoje, a própria internet vende muita coisa livremente e tal, manchas de pele, depois aparecem algo assim. O ideal é procurar sempre um especialista, né? Até antes de usar, para saber se a sua pele pode usar aquele tipo de tratamento, e não sair comprando e usando assim, sem qualquer... Exatamente. A gente tem vários graus de envelhecimento de pele, né? Então, tem... A gente hoje fala... As pessoas de 20... Com 25 anos, a gente já percebe os primeiros sinais de envelhecimento. Existem as peles secas, as muito secas, as com rosácea, ou algumas peles muito oleosas. E a gente tem, sim, que pensar que produto vai estar aplicando para não exacerbar uma oleosidade, para não estar utilizando um produto que tem um efeito que a gente não espera na pele. Então, o ideal é sempre a consulta, né? Sempre fazer uma avaliação da pele, sempre consultar profissionais que sejam habilitados. Eu sou biomédica, trabalho com procedimentos mini-invasivos, os próprios médicos dermatologistas. A gente, na clínica, também possui um respaldo muito grande para estar trabalhando com esses produtos, né? E indicando para as nossas clientes. Lá na Saeix, a gente faz muitos tratamentos e utiliza, em conjunto, produtos. E a nossa responsabilidade é muito grande em estar utilizando produtos de primeira qualidade. Então, a gente preza sempre por isso e o adequado é que o paciente, o cliente, chegue a nós para a gente fazer uma avaliação um pouquinho mais específica e estar indicando os produtos adequados e de qualidade. A última pergunta pessoal agora. Esses esfoliantes, esses produtos que a gente usa principalmente depois que, né? Durante o dia puxado, usou maquiagem ou algo assim. O ideal é que não use todos os dias, né? Que intercalhe um dia ou outro até para não irritar a pele. Qual que é a dica que vocês dão? Exatamente. O esfoliante, ele acaba... Por mais que ele seja suave, ele acaba causando fissuras na pele, né? Então, o ideal é sempre estar intercalando. Na verdade, quando a gente faz essa avaliação, a gente indica a recomendação de quantas vezes na semana deve ser usado. Mas não todos os dias, que aí você pode estar agredindo a pele. Uma dica legal de cosmético para estar usando agora no verão é a vitamina C. A vitamina C, ela é antioxidante, ela previne o envelhecimento, né? Então, também previne o surgimento de novas manchinhas. Então, é um cosmético bem interessante para estar fazendo uso agora no verão. Ah, Lua, a nossa produtora está querendo saber da cápsula vitamina C. Ah, ela gostou, né? Ela gostou da ideia. Então, nessas cápsulas, existem... São substâncias, a gente pode fazer um combo, digamos assim, de substâncias, né? Então, temos substâncias que atuam como antioxidantes, algumas substâncias que atuam como anti-inflamatórias, e elas vão impedindo que a nossa célula tenha algum efeito, seja agredida pelo sol, né? Pelos fatores solares, e elas, de alguma maneira, desencadeiam ou manchas ou até danos mais agressivos, né? Então, também é necessário fazer uma consulta, é necessário consultar com profissionais que entendam sobre isso, então podem nos procurar. Para dar um melhor encaminhamento, né? Eu trabalho também com procedimentos minimamente invasivos, né? Aplicação de toxina botulínica, preenchedores, e as pessoas pensam que isso a gente só pode fazer no inverno. Não. Para cada procedimento, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Se adapta e tal, né? E aí... Meninas, obrigado, Jordana, Daniela, pela entrevista, pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.